Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E é o seguinte, na semana passada eu criei uma votação para vocês escolherem as melhores skins de parcerias crossover no caso Já lançadas no Fortnite Battle Royale Até hoje 30 skins já foram lançadas fazendo parte de parceria Como por exemplo, skin do Batman, skin da Marvel, da DC e tudo mais Então nesse vídeo eu vou trazer o resultado da votação aqui para vocês E se você tiver alguma ideia de uma próxima votação que eu possa trazer no canal Fique à vontade para deixar nos comentários, com certeza vai me ajudar bastante Enfim, olhem só na última colocação, ou seja, na opinião de muitos de vocês A pior skin de parceria já lançada no jogo é a skin época do Grediram, acho que é assim que se fala Que teve 111 votos Essa skin já faz parte da parceria da NFL com o Fortnite 8 skins foram lançadas nessa parceria, 4 masculinas e 4 femininas E vocês vão perceber que as últimas skins da lista, ou seja, as menos votadas praticamente são todas skins de futebol americano Já que as skins são muito, muito parecidas Mesmo sendo masculina ou feminina, é muito idêntico, já que o traje é todo igual O capacete é igual Mas um detalhe positivo dessas skins é que elas tem muitas variações, tá ligado? De times, no caso da NFL Então fica um negócio mais legal, né? Mesmo assim, pelo jeito, o pessoal não gostou tanto assim dessas skins de futebol americano E por isso elas tem poucos votos aqui, né? Vocês vão perceber Porque olhem só, com 138 votos aparece aqui na frente A skin da Ju, que também é uma de futebol americano, no caso, uma skin feminina Com 141 votos, a skin da Rush, também uma skin feminina 154 votos, né? Agora uma skin diferenciada, não é de futebol americano A skin da Sofia, que fez parte da parceria com o John Wick Lembrando que no ano passado, a skin do lendário do John Wick foi lançada Fazendo parte da parceria Também teve evento, né? Com desafios, recompensas gratuitas E também até um novo local no mapa E logo depois, a skin da Sofia também foi lançada Uma skin épica, que custa 1500 bucks Mas pelo jeito, né? O pessoal gostou muito mais mesmo da skin do John Wick Por isso, a Sofia não teve tantos votos assim O pessoal, pelo jeito, não gostou tanto, né? A skin do Endzone aparece com um voto a mais apenas Ou seja, com 155 votos Na 25ª colocação, tem a skin do Strongguard Com 161 votos Outro jogador de futebol americano 162 votos, um voto a mais A skin do Spike, que é outro jogador de futebol americano 198 votos A skin da Zora e Bliss Uma skin que fez parte da parceria com o Star Wars É da raridade do Star Wars também, né? Uma raridade exclusiva da parceria E eu também, né? Sendo bem sincero, não gostei tanto dessa skin Pelo jeito, o pessoal pensa mais ou menos igual a eu 207 votos A skin da Interceptor Outra, né? Que fez parte aí da parceria com a NFL 274 votos A skin do Finn Que também fez parte da parceria com o Star Wars É uma skin, né? Muito idêntica ao personagem do filme Mas, de qualquer forma, também não é tão da hora assim, né? Por isso não teve tantos votos por vocês 305 votos A skin do Dribble Uma skin épica que fez parte da parceria com o Jordan Que foi lançada em maio do ano passado Essa parceria lançou duas skins no jogo O Dribble e também a Rebote Mas eu também concordo, né? A skin da Rebote Eu achei muito melhor que a skin do Dribble Que é a skin masculina Uma coisa que eu acho legal da skin, né? Pelo menos é o tênis dele Que é sensacional, né? O famoso Jordan 308 votos 3 votos a mais apenas A skin do Major Laser Que foi lançada no ano passado, né? Uma skin da série Icones Que é de celebridades aí, né? Da música e tudo mais Que tem três skins apenas nessa série, né? As duas que é o Marshmallow e o Ninja Estão um pouco mais pra frente aqui na lista E eu também concordo, né? De fato, a skin do Major Laser É a pior skin, na minha opinião E na pena de vocês também Pelo jeito dessa série Icones 409 votos 100 votos a mais A skin da Blitz Que de longe foi a skin mais votada por vocês Da parceria com a NFL É uma skin feminina, né? Que de fato, eu também acho ela melhor Das oito que tem na parceria Então a minha opinião, né? Por enquanto, pelo menos Tá bem parecido com a de vocês Sendo bem sincero O Stormtrooper do lado Sith Aparece aqui com 537 votos Se eu não estou enganado Essa skin foi lançada logo depois Do evento ao vivo do Star Wars no ano passado E o pessoal até que gostou bastante da skin, né? Tem uma cor vermelha bem da hora até Com 562 votos Aparece agora a skin da Mulher Gato Que faz parte da parceria com a DC No caso, ela foi lançada junto com o Batman Só que ela, diferente dos Batmans Que foram lançados dentro do pacote Que você comprava pro dinheiro Ela foi lançada na loja, né? Custando 1500 V-Bucks E ela também tem a raridade da DC Que é uma raridade exclusiva dessa parceria E até hoje eu encontro de vez em quando Essa skin nas partidas que eu jogo Então pelo jeito O pessoal que comprou ela na conta Gostou bastante Com 742 votos Com muitos votos a mais A partir daqui Começa a aparecer as skins Que tiveram muito mais votos por vocês Vou dizer, né? Que aqui muda um pouco de patamar Tem a skin do Delegado Hopper Uma skin épica Que custa 1500 V-Bucks Que fez parte da parceria com o Stranger Things Essa parceira trouxe duas skins no jogo E algumas pequenas mudanças do mapa Lá na nona temporada Só que não trouxe uma nova raridade exclusiva no game Por isso É uma skin da raridade épica E eu também gosto muito dessa skin Mas eu, pelo menos na minha opinião Eu não acho essa skin muito bonita Pelo fato da skin ser bonita Mas eu gosto muito do personagem da série Do Delegado Hopper Eu acho ele muito da hora E a skin no jogo Achei muito bacana também Com 794 votos Tem aqui a skin do Stormtrooper Imperial Teve bastante votos a mais até Do que a versão Sith, né? E eu também acho essa versão mais da hora, né? Porque é uma versão mais clássica Vou dizer assim Aí do Star Wars Com 830 votos Tem a skin do Senhor das Estrelas A primeira skin lançada Fazendo parte da parceria com a Marvel Junto com a Viúva Negra Só que eu também acho, né? Que eles capricharam muito mais Na skin da Viúva Negra Do que essa skin aqui Do Senhor das Estrelas Na minha opinião É só uma skin no temporal, né? Com máscara, tá ligado? Com 900 votos Cravados Olhem só que número bonito Tem a skin do Batman Cavaleiro das Trevas Que obviamente, né? Fez parte da parceria com a DC Essa skin foi lançada Dentro de um pacote Junto com outra versão do Batman E eu também concordo com vocês Eu acho essa versão Um pouco pior que a outra Mas muito bonita também, né? Obviamente A partir daqui Todas as skins tiveram Mais do que mil votos Ou seja, na opinião de vocês Skins muito lindas Com 1058 votos A skin da Rey A skin, né? Mais bem votada Na opinião de vocês Aí na parceria com o Star Wars De fato, uma skin bonita Agora na décima colocação A versão dos quadrinhos do Batman Com 1191 votos Muito, muito da hora também 1203 votos A skin do Demogorgon Agora aqui aparece A primeira discordância, né? Na minha opinião Com a de vocês Que eu não acho a skin do Demogorgon Tão da hora assim Mas Uma coisa que eu tenho que concordar É que a skin, né? Fica mexendo o rosto Mexendo o bocão, né? Abrindo e fechando Eu acho uma parada Muito da hora Com 1261 votos Agora a skin do Psicopata Uma skin épica Que fez parte da parceria Com o jogo Borderlands 3 No ano passado O jogo, né? Foi lançado na loja Da Epic Games Então, pra comemorar Eles lançaram um pacote No Fortnite E essa skin, né? Fazer parte do pacote E até hoje Encontro nas partidas também, né? Pelo jeito O pessoal gosta muito dela 1543 votos A skin da Rebote Uma skin, né? Que fez parte da parceria Com o Jordan Como eu falei antes E essa skin Teve muito mais votos Do que a skin do Dribble Ou seja O pessoal gosta muito mais Uma skin do que a outra, né? Com 1557 votos A skin do Kylo Ren Me desculpem Eu falei errado antes, né? Essa aqui, de fato É a skin mais bem votada Ainda apareceu com o Star Wars E realmente É uma skin É muito ali Sombria Acho muito da hora 2146 votos Agora na quinta colocação A skin da Viúva Negra Uma skin da parceira Com a Marvel Lançada no ano passado Junto com o Senhor das Estrelas E essa skin Manos é muito linda Como eu já falei no canal Possivelmente Ela pode voltar na loja No mês que vem Por conta da estreia Do filme nos cinemas Então se você gosta da skin Fique ligado Ela pode voltar Muito em breve na loja Com 2260 votos Na quarta colocação Aparece a skin lendária Do John Wick Tipo assim Essa skin Eu também acho muito, muito linda E ela já tinha sido lançada Entre aspas No passe de batalha Da terceira temporada A skin do Ceifador, né? Todo mundo sabe Que foi inspirado No John Wick A Epic Games Apesar de nunca ter Demitido isso até hoje Todo mundo sabe que foi Afinal A picareta é um lápis, né? Fazendo uma referência clara Ao filme Mas no ano passado Oficialmente Eles lançaram a skin Do John Wick No jogo E ficou muito, muito da hora Agora entrando no pódio Na terceira colocação Com a medalha de bronze Tem a skin do ninja Com 2372 votos Tipo assim Eu tô ligado Que muita gente Na comunidade Não gosta do ninja Mas vamos ter que Dmitir que a skin do ninja Ficou muito da hora Ela tem vários estilos E o personagem É totalmente diferenciado Eu achei muito da hora Pelo jeito Vocês também gostaram Muito da skin Na segunda colocação Com a medalha de prata A skin do Marshmallow Com 2846 votos Extremamente votada Por vocês Então aqui no topo Apareceu duas skins Da série ícones Somente o Major Lazer Ficou bem pra trás Na lista Mas a skin do Marshmallow Eu também concordo Uma skin muito bonita Um personagem único Afinal todo mundo gosta Do Marshmallow E agora na primeira colocação A skin campeã Aqui da lista Mais bem votada Ou seja Na opinião de muitos de vocês A melhor skin lançada De parecer até hoje No Fortnite É a skin da Arlequina Que teve 3.294 votos E essa aqui Foi a última skin lançada Fazendo parte de parceria Foi lançada recentemente Na loja Custando 1.500 ebugs É uma skin que obviamente Faz parte da raridade Exclusiva Aí da DC E é uma skin Manos que é Eu também concordo com vocês Muito, muito bonita Ela tem dois estilos E a Epic Games Caprichou bastante Ela ficou muito, muito sensacional O pessoal que comprou Com certeza Não se arrependeu Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixe nos comentários Se você concorda Com essa lista ou não Ela foi baseada Claro na opinião de vocês Mas comenta Qual skin você acha Mais da hora Que merecia mais votos Ou qual skin você acha Que teve muitos votos Que você não curte tanto assim E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E se você tiver alguma ideia De uma próxima votação Que eu vou trazer no canal Fique à vontade Para deixar sugestões Aí embaixo Nos comentários E também mande para o amigo seu Para ele deixar aí Nos comentários também A opinião dele A respeito das skins De parceiras já lançadas Aí no Fortnite Tenho certeza Que ele vai gostar De saber desse vídeo Uma parada Que eu achei bem bacana Trazer aqui no canal Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou See you Fui Tchau 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 Tchau